Aparentemente ela adora ela tão burro, tão burro que ao invés de ele pausar o vídeo, ele acabou o convite, logo, ainda bem que José é só tia, se você não tá entendendo nada, esse aqui é José, José estava com o objetivo de matar todas as aranhas, as vezes que o mataram no último episódio, mas então ele decidiu de voltar pra casa porque tava morrendo assim, e aí José percebeu que a arma dele tá gastando porque tá usando ele de energia, calma aí, pronto, logo José percebeu que ele tinha que voltar pra casa, porque José estava quase morrendo, eita, fuder, aí José percebeu que estava sendo perseguido por um bando de lobos muito malucos, José percebeu que a chance dele morrer era iminente, então logo começou a correr que nem um desesperado pra sua casa, José estava muito mundo de fome, e sendo perseguido por lobos, o que o pobre e inútil humano poderia fazer contra a fome, e principalmente contra a fome, e talvez com alguns lobinhos, logo José correu para sua panela, em vez de acender a fogueira, e fez almúndegas, mas antes ele pegou o que era necessário, e José não acreditou, mas teve tanta sorte, que lembrou que tinha, que muitos lobos correram atrás dele, e aí José lembrou que, que ele tava sendo caçado, José correu, José, toma, 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 não, José percebeu que seu fiel escudeiro, Chester, estava sendo atacado por um lobo, que morreu bem fácil na verdade, logo José matou os dois lobos que estavam incomodando, e foi fazer uma deliciosa almúndega, acompanhada de uma carne de um animal que ele acabou de matar, e nem cozinhou, ele só botou em uma panela com três cenouras, e misteriosamente elas se transformaram, e que é uma bunda, é só isso mesmo, nada demais, nada demais, depois do tempo, José logo percebeu, que em suas mãos, abria um crânio humano, e logo largou no chão, porque não queria ficar sigrando isso, mas José também percebeu, que hoje era a lua cheia, e que ele poderia andar pela noite sem morrer, se achar ele, José, 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 O que que é? Tô ouvindo o Moisés? Não fala em nada, José, perceberam, que hoje era a lua cheia, e que logo logo viria alguns porcos homens, comeram o suco deles, e que já tinha passado por uns, 4 biomas de bífalos, gigantescos, José, de novo, carai ba, ahem, cabeço, tentava achar um bífalos, mas ele já tinha passado por outros 4 biomas de bífalos, não é só ninguém, eu acho que eu falei o número errado, José ficou muito surpreso ao ver um ninho de aranha, no meio, de um bioma de bífalos, será isso um bom sinal, até que José era meio doido, ele começou a atacar um ninho de aranha, com muita facilidade, roubando a sua carne, matando aranhas completamente inocentes, apenas por um item, poderia ter achado de outra forma, quer dizer, não, tá, José continuou aí, peramblando, tentando achar seus bífalos, e falou assim, porque pelo amor de Deus, eu já tô, sei lá, há 10 dias tentando achar um, então José, começou a mirar pedras, porque ele realmente não tinha esperança de achar nenhum bífalos, logo, José aprenda, não, eu já tô sem nada pra narrar, José andava e andava, desconsolado, por achar mais uma, toca de fucking McTusk, muito bravo, eu já tinha achado 3 tocas de McTusk, e nenhum bífalo sequer, ele está ficando de, até que ele achou mais uma, hum, ele achou uma quarta toca de, é a quarta mesmo? uma, duas, três, tem mais uma pra aqui? não, acho que só só essa né? essa já era, a terceira toca de McTusk, que ele achava, ele não aguentava, ter que inventar tantos demônios num fotono, e ter que pegar, tantas, tantas, tocas de areia nível 3, pra poder presentear todos, estes lindos, e ele também estava meio decepcionado, porque ele não tinha achado nenhum bífalos, ele estava se perguntando, como ele ia poder viver ao inverno, sem bífalos? porque ele, incrívelmente precisava do seu pelo, para fazer pra quentinha, e muito fofinha, para o inverno, e claramente, parecer gay, para aqueles caras, que ficam fazendo desenho pornográfico, de todo o jogo, hahaha, ai ai, ah, mas é verdade, pra todo o jogo, existe um cara, que fica fazendo desenho pornográfico, no jogo, o narrador, ai, não, o narrador, acabara de se recuperar, de seu ataque, de isso, completamente justificável, por que que eu estou fazendo isso, hahaha, tá, tá bom, então, hum, depois do seu ataque, completamente justificável, hahaha, por que que eu estou rindo de justificar, viu, depois do seu, depois do seu, ataque de riso, completamente explicável, senhor, hahaha, não, o que, ah, ah, finalmente, finalmente, os risos vieram, ah, após parou risada, hum, depois do seu ataque de riso, José aprendeu o que não se fez, hahaha, 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 eu não consigo parar com isso, calma aí, calma aí, José aprendeu o que não deveria, mesmo, pessoas que fazem desenhos pornográficos de cada jogo, e que também não deveria saber disso, não é senhor José? mas então, ele ignorou completamente esse fato, porque, nesse momento, o cliente está fazendo alguma imagem de chip, sobre dois personagens desse jogo, porque, é isso que as pessoas gostam de ver personagens se pegando, tá, tá bom filho, e, já continuaram a tentar achar seus bífalos, mas, completamente fracassaram, até porque ele mesmo meio que desistiu, ele só queria matar bífalos, e tirar seu pelo, e estava completamente preparado para ter outro ataque de riso, porque ele é pateticamente muito fácil de fazer rir, olha, parece que, o senhor José, acaba de achar seu segundo bioma de deserto, e acaba de não se decepcionar, ao saber da existência de cachorros e ossos em cima, será essa a chance de José, de, peraí, estou com fome, tem que voltar para minha base, não acredito nisso, José estava com fome aqui, pelo amor de Deus, como é que tu fica com tanta fome em um dia, tá, José, cara, andando inutilmente pelo mapa, com fome, no meio de um deserto, acabaram de ver coisas muito interessantes, como bolas de, feno, aquelas, aquelas bolas de feno que tem em todo filme de faroeste, aí tu também passa com a musiquinha, uau, 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 acho que você sabe, e José acabaram de achar mais, e José não tinha mais, quer dizer, o narrador não tinha mais nada sobre, pra, narrar por cima da aventura de José, porque, sei lá, não tem muito o que narrar no, do Starb, talvez você tenha descaradamente roubado, esse dedinho de outubro muito famoso, que era do jogo, cujo, o nome faz parte, que o nome tem é uma lei do alfabeto, ou será que não, tá, tudo faz, apenas o José morria de fome, sem poder fazer nada, porque comida ele não tinha, e acabaram de achar sua, peraí, não, peraí, não, o narrador já estava prestes a reclamar por ter achado umas fazendinhas, por quê? não sei, só sei que José acaba de perceber que este é seu acampamento, que ele é um completamente otário, agora José vai fazer sua comida, enquanto milhões de pessoas morrem de fome, tururu, não tem muito o que falar sobre isso, é verdade, José percebeu, que suas árvores finalmente começaram a dar frutos, quer dizer, não frutos de comer, sim, de crescer, quer dizer, na verdade isso faz, não faz o menor sentido, o José percebeu, que estará morrendo de fome, só o José, o que ele decidiu, eu não sei o que ele decidiu, o que ele ia fazer, José só queria achar bífalos, era a única missão de vida de José, mas ele percebeu que não iria achar nenhum bífalos, de local cheio de bífalos, que não fazia o menor sentido, porque em teoria era para ele achar, que é mais bífalos, esse jogo não faz sentido, então ele já começou a escavar o chão loucamente, atrás de pedaço, não, de combustível para a sua fogueira, essa é bem aí que ele está passando fino, mas, com muito medo de fazer um fogo muito grande, e botar fogo em tudo, porque, isso costuma acontecer bem frequentemente no meu acampamento, não, nada foi dito, José colocar a terra, porque saberá, que hoje, era dia de luz cheia, de novo, e perceberá, que tinha uma pedra roxa em mãos, sem nem saber porque que ele tinha essa pedra, ele só tinha, é, logo após, José percebeu, que suas árvores estavam crescendo, e que ele tinha uma melancia, que não ia comer agora, porque eu tirei por nem porque comer, José percebeu, uma pegada de alimento, exatamente, o alimento andava livre pelo chão, e José queria muito comer alimento, porque ele é os fomeados do caramba, e que sente fome a cada dois minutos então, José precisava dessa carne gostosa e deliciosa, ele precisava devorar esse animal, descalhando o animal, tirando toda a pele e comendo a carne sem dó, porque é isso que os animais fazem, continuando, José não era nem um pouco psicopata, ele apenas tinha problemas com uma voz completamente muito maluca, logo, ele tinha que, eu não sei o que ele tinha que fazer, ele só tinha que ir a caçar um animal para matar e comer, logo, José entrar no novo bioma de bífalos, que provavelmente não teria nada, então, eu não estou prevendo, eu só estou falando a verdade, José continuaria a sua busca ao bicho, e correria muito, porque a noite já estava acabando, ele não queria ter que esperar o tempo para matar o bicho, logo, José estava correndo para achar sua carne, com uma esperança mínima de achar algum bífalo enquanto isso, mas provavelmente não iria acontecer, achando mais um buraco de minhoca, José continuava a procura de seu delicioso coelhefante, até que ele percebeu que ele estava perto de uma toca de lobisomem, logo, José percebeu que ele tinha lobisomem, ai, 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 vai para aí, José percebeu que lobisomem voltara a ser um porco, Logo ele continuou a sua busca Pelo maldito animal que não apareceu Ih, acabaram de perder sua pegada É isso mesmo? Calma aí Não acredito que eu perdi meu co-elefante José estava ficando certamente decepcionado Para perder seu co-elefante Ele não podia acreditar que tinha perdido Em co-elefante Até que ele enxergou e olhou direto pro chão E viu que tinha uma pegada bem ali José estava na busca do seu co-elefante Há um dia Quer dizer, é uma noite Então não parava Até que ele achou mais zumbioma de bífalo Que provavelmente não teria também nada Que era na verdade uma volta ao seu para quê? José perceberam que voltaram ao seu acabamento? What? É certo que você estava o tempo todo perto do meu acabamento? Ih, seu maldito, agora vem aqui que eu quero te matar Não fuja Volte José perceberam que esse bicho era muito rápido Eu tinha que matá-lo de alguma forma Inteligente Logo José boleou uma estratégia muito inteligente Ele ia preencar o bicho com essa parede E matá-lo José correu seriamente atrás do bicho Com muita vontade de matá-lo Mas para isso José tinha que correr muito rápido para pensar no bicho e não deixar ele escapar Logo E que, bom, ele faria disso de qualquer jeito Porque José assassina José finalmente conseguiram prender a... Exatamente Não José estava ficando decepcionado por não conseguir prender uma criatura tão estúpida como essa Até que ele conseguiu E aí ele era o ataque José estava ficando extremamente frustrado por não conseguir matar uma criatura tão besta Até que a criatura se prendeu contra a parede e ele errou de novo José Qual o seu problema, José? Caramba, você não consegue acertar o elefante Aí Ele errou de novo Sério isso, José? Pelo amor de Deus, um bicho que tá brincando, ele passou do seu lado José José Caramba, José estava ficando muito bravo Estava mesmo pensando em virar um desenhista Até que ele percebeu que ele ia se ver muito porque ele era um lixo no desenho Isso claramente não representa o desenho, tá? Tá bom? Eu desenhei um bem, até Mal, sabe vocês que eu desenhei muitas coisas Ele estava muito triste Ele não conseguia matar nem uma criatura tão fraca e boa como essa Caramba, José, você é um fracasso Vamos, José! Eu tô muito parecendo um idiota tentando matar esse bicho Fique contra a parede Tenho que te matar Eu não percebi que ele estava quase morrendo de fome Isso é tão burro Caramba, José, você é um fracasso Vamos, José, você consegue fazer melhor Isso, José, vai, José Vamos, José Bate! José finalmente conseguiu a parte E aí Eu tô muito estúpida como essa E agora estava no cemino de uma sala Eu estava... Eu estava usando Um cotejo de cabate completamente velha Mas quero uma das mais vistas que eu Por que aparentemente os criados são de loucura E aí Eu tô muito feliz Vem, eu tô muito feliz Vem, eu tô muito feliz Vem, eu finalmente o matalho E conseguiu o seu prêmio Eu não sei a feita de um cemino Pronto José, eu estava muito feliz Muito feliz Quem é forçado por ter demorado, sei lá Quase que um dia inteiro para fazer isso? José foi correndo para seu acabamento de cozinha Eu não sei, ó Você já foi correndo para sua fogueira Porque estava muito com fome Ele queria muito comer a cara e coisa Espera aqui Ele queria muito comer um órgão Que poderia ser usado para muitas coisas Um olifante Ele queria muito comer Pendo que esse negócio estivesse cheio de meleca Ele gostou Fez um... Nossa, que uma boa apresentação, hein? E comeu Nossa, como aquela água se torna só Ele ficou cheio da fome Ele ficou satisfeito Meu Deus, José Você está insatisfeito? José ficou muito satisfeito Pelaquela comida E decidiu que ele não merecia coisa tão boa José começaram a rir muito Depois de ouvir isso José Pegou a sua melancia Que ele não deveria ter feito isso E plantou outra coisa E aí 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 E aí